Música Analgésicos, antiácidos, vitaminas e antitérmicos. Medicamentos que eram solicitados ao atendente da farmácia agora podem ser encontrados nas áreas de circulação comum dos estabelecimentos no Rio de Janeiro. A Lei nº 5.726, de 2010, assegura a possibilidade do consumidor escolher e levar para casa remédios isentos de prescrição médica. É uma lei importante e é uma lei interessante para as farmácias que têm os medicamentos expostos e para o consumidor também que pode chegar de forma muito prática pegar o seu medicamento e fazer a compra sem nenhum problema. No mundo inteiro você compra esses medicamentos do lado de fora do balcão. Então aqui no Brasil eles querem tutelar o consumidor. Como se dissesse, o consumidor é burro, ele vai comprar um remédio que não precisa só porque viu ali a amostra. O consumidor não é burro e é duro, não tem dinheiro para estar comprando o que não precisa. O autoatendimento é uma tendência mundial. Foi pensando na praticidade do consumidor que os deputados Edson Albertassa e Cidinha Campos criaram a lei que desde maio possibilita os brasileiros a terem acesso a medicamentos sem prescrição médica expostos nas prateleiras dos estabelecimentos. Eu acho bom, inclusive porque você evita ficar em fila. Eu acho que isso deve até, já que você não fica em fila e você se atende sozinha, você deve diminuir o custo também. Imagino que vai diminuir, porque vai ter menos pessoas para atender já que isso te facilita, facilita a vida da pessoa e facilita também e fica mais econômico para o próprio estabelecimento. O deputado Edson Albertassa descarta o incentivo do uso indiscriminado desses medicamentos. Ninguém quer tomar remédio à toa. Assim, ah, eu estou com dorzinha de cabeça, vou lá, vejo um remedinho, compro nada disso. Ou não, compro um remedinho porque vai que eu tenho dor de cabeça. Eu acho que não. Assim, o cidadão compraria também um sorvete no inverno porque tem uma geladeira exposta. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que tratar o cidadão com respeito, dando a ele a oportunidade de ter o medicamento no balcão desde que esse medicamento não tenha a necessidade de uma receita médica. Então, a intenção foi essa. Eu concordo com a Cidinha também quando coloca essa tese. O cidadão é inteligente e é coerente. Essa enfermeira apoia a lei e leva para casa medicamentos já utilizados pela família. Acho prático, é fácil, né, até ser atendida no balcão. Principalmente produtos que você já tem costume de usar, que você já vai direto na prateleira e pega, né, quanto mais que você já se deu bem com o produto, conhece. Um produto que eu não conheço, eu não pego, tá. Mas chás, perfume, cosméticos, eu acho que facilita muito a vida da pessoa pegar e ir embora. Durante a fiscalização, a Vigilância Sanitária visitou esta farmácia na zona norte da cidade do Rio. Diariamente, pelo menos 500 pessoas adquirem medicamentos desta forma. Nós possuímos em torno de 10 equipes, mais ou menos, né, e elas saem todos os dias, espalhadas por todos os bairros para fazer fiscalização. Dá umas 60 farmácias inspecionadas por dia, mais ou menos essa nossa média em geral. Por enquanto, ainda não foi constatada nenhuma irregularidade do cumprimento dessa lei. O deputado Edson Bertazzi ainda explica que a Lei 5.726, de 2010, completa as Leis 5.370, de 2009, e a 4.633, de 2005, que tratam, respectivamente, da prestação de serviços nas farmácias e drogarias, garantindo a possibilidade de aplicação de injeções pelo farmacêutico, verificação de pressão arterial e a comercialização de perfumes e cosméticos, produtos dietéticos, comestíveis de fácil manipulação e armazenagem e produtos de higiene pessoal. Um benefício para o consumidor que deseja fazer compras de urgência. Legenda Adriana Zanotto